Vamos lá, gravação, gravação à distância, dois pontos. Então, vamos pôr preto aqui, automática aqui, então tá, aqui vai ser o item 2, tá. Então, vamos falar, falou do Zencast, é esse aqui, né, e tem o outro, como é que era o mesmo outro? Squadcast. Squadcast. Mas você também pode usar, para gravar à distância, uma, o que a gente está usando aqui, que é o StreamYard. Por quê? Porque o StreamYard, ele grava no YouTube. Aí você baixa apenas o áudio do YouTube e usa no seu podcast. Então, essa é a outra forma que você pode fazer. Outra forma que a gente pode fazer é o... Vamos supor que você queira usar o Google Meet, sabe? O Google Meet. Então, com o Google Meet, você pode fazer Google Meet. O problema é que ele não grava, né? Mas você pode gravar local. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Abro localmente o meu Audacity. Eu abro localmente o meu Audacity. Tô abrindo o meu Audacity. Vocês vão ver a tela dele aberta, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Abri. Aí eu clico no Audacity e ele já começa a monitorar a minha voz aqui, ó. Tá vendo? Eu tô falando, tá mexendo. Se eu ficar quieto... Para de mexer. E se eu apertar aqui, ó. Ele já começa a gravar a minha voz. Ó, veja. Eu tô falando, tá mexendo. Se eu ficar quieto... Você viu que a linha ficou quieta quando eu não mexi mais. Pronto. Eu tô gravando local. O Jefferson vai fazer a mesma coisa do lado dele. Então, você pode usar qualquer coisa. Eu poderia até usar o telefone, né? Eu poderia chegar assim e falar... Jefferson, me liga no teu telefone. Então, ele me liga. Eu tô falando no meu celular aqui, com o Jefferson. Mas eu pego o meu microfone conectado no computador e ligo no Audacity e gravo. Local. O Jefferson faz a mesma coisa. Aí a gente una as duas trilhas. Que foi o que a gente mostrou exatamente no dia 2 da jornada do podcast. No dia 2, eu até fiz isso. O Jefferson gravou do lado de lá. Eu gravei do lado de cá. Ele pegou o arquivo que ele gerou, o MP3 do lado dele. Subiu no Google Drive. Eu baixei e uni as duas trilhas. Então, essa é outra forma, tá? Bom, então tá. Então, foi essa mais uma forma. Então, Google Meet. gravando localmente com o... Audacity. Ou, mais uma. Usando o Zoom. Lembra? Tem esse serviço, o Zoom? O Zoom é legal porque ele grava na nuvem. Pra você, se você quiser usar o plano grátis do Zoom, Zoom é esse serviço aqui. Muitas pessoas usam o Zoom. Então, esse serviço aqui, o Zoom, você pode gravar, usar o plano gratuito e gravar conversas de até 40 minutos. Se você combinar com o seu parceiro, vamos fazer episódios de até 30 minutos, você tá no jogo. 20 minutos, você usa ele. Ele grava o seu áudio. Pode gravar junto o seu áudio do seu parceiro. Tudo. Não importa. E funciona. A gente tem muitos alunos que fazem, né? Inclusive, a Regina, né? Que a gente colocou o depoimento dela, que falou... A Regina não, foi a Marta. A Marta, que tem uma parceira que faz lá... Canoa Quebrada. São Paulo, Canoa Quebrada. Exatamente. São Paulo, Canoa Quebrada. É a Fátima, acho que de Canoa Quebrada. É outra Fátima. E aí, elas fazem essa gravação usando o Zoom. Aí, baixam o áudio do Zoom e sobe lá no Anchor. E sobe como? Exatamente do jeito que eu mostrei. Exatamente do jeito que eu mostrei aqui, quando eu abri a tela do Zoom aqui, fazendo... Arrastando o arquivo MP3 gravado pra dentro do Zoom. Entendeu? Entendeu? Amém. Amém. Obrigado.